Windsor Village, uma releitura do design britânico em Santa Catarina. Este empreendimento com área de lazer sofisticada e com ambientes totalmente decorados, com uma incrível diversidade de atividades. Entre eles, espaços como streetball, English Pub e uma incrível piscina semiolímpica. Este apartamento à venda no edifício Windsor Village, em Balneário Camboriú, a menos de 300 metros da praia. Conta com quatro dormitórios, sendo todos suítes, e uma master com hidromassagem. O living integrado, sacada com churrasqueira carvão, distribuídos em 139 metros quadrados de área privativa. Imobiliária Desc te acompanha para conhecer este empreendimento, localizado no coração da cidade, onde sua família e amigos poderão curtir o melhor que o destino turístico mais procurado de Santa Catarina pode oferecer. Acesse desc.com.br ou ligue 479-9187-1199. Desc Imóveis, sua imobiliária em Balneário Camboriú.